E em Cubatão, autoridades aproveitaram o fim de semana para debater questões sobre o meio ambiente. Levantar informações sobre o quanto os cidadãos estão dispostos a se comprometer para enfrentar as mudanças climáticas, antecipar novas formas de gerar energia e abordar assuntos relacionados ao meio ambiente. Esses e outros temas foram discutidos no evento que aconteceu simultaneamente em 80 países. De um passado do século XIX, em que você ter uma grande chaminé era sinônimo de crescimento, de desenvolvimento, nós estamos no século XXI e temos nós, cada cidadão, cada cidadã, cada membro deste planeta que é o maior e mais belo ecossistema, temos que ter a preocupação de nos organizarmos para garantir a sustentabilidade desse planeta, para garantir o nosso planeta vivo, para garantir a vida na Terra. E eu acho que isso só é possível em eventos maravilhosos como esse. O WWVILS é uma iniciativa da ONU. No Brasil, é coordenado pelo Instituto Brasileiro da Diversidade. Esse evento é fornecer dados para os líderes mundiais que vão decidir isso em dezembro na COP21 em Paris. Essa reunião em Paris, em dezembro deste ano, vai tomar decisões a respeito da mudança climática e também de energia. São decisões estratégicas para o planeta. A metodologia é trabalhar com 80 países, dos quais o Brasil, e a cidade escolhida aqui no Brasil foi a cidade Cubatão. Aproximadamente 10 mil pessoas responderão a questionários e esse material vai subsidiar as lideranças mundiais a tomar a decisão. Na medida em que nós temos aqui uma diversidade humana em todos esses países, a preocupação foi ouvir pessoas comuns sobre o que elas pensam a esse respeito. Os temas são discutidos e abertos para a votação. Todas as pessoas recebem informações a favor e contra os diferentes pontos de vista sobre as políticas para o clima e energia. O resultado é publicado em tempo real pela internet. As votações são colocadas em discussão e encaminhadas para todos os países onde há apuração. Isso tudo vai subsidiar um estudo para que seja apresentado na COP15 cerca de dois meses no futuro.